Quem é esse leve esquerdo, que eu não tô reconhecendo Parecendo um flying to fly, oh Yeah, 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 yeah This is show so dull Ele que se me agotar no paypal Se a grama é tua mentira dessa loja Essa bitch não quer amor, ela quer banana Aixa do dinheiro na cama ou pau Eu te furo através da parede pra falo Não bate de frente que vai me assar o Pega no meu fôlego Andres com o seu balão Perde a força, hoje é fã Jogo lino, meu teu boca pegue Niga, mexe-me na pôr Me põe no meu escudo Engana, fã Diz que é meu fã Joga, apagado Vé demais, esquerda, meu doido Eu mexo no meu peço, meu Eu tava perdido, mordi, se eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slit, vou, bebe o drink azul Pouca, se não sou mais ruim Eu vim da Bahia É chingado, é easy show, sou dull Easy que se me agotar no paypal Se a grama é tua mentira dessa loja Essa bitch não quer amor, ela quer banana Aixa do dinheiro na cama ou pau Eu te furo através da parede pra falo Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu fôlego Up that's low, só balão Pede a pôr Pega no meu fôlego Eu me lembro da fuck up Niga, mexe-me na pôr Me põe no meu fôlego Me põe no meu fôlego Eita na pão Uh-uh Diz que é meu fã Uh-uh Joga, apagado Uh-uh Eu te mamo, a vida tá louco Eu gajo os pãs e com dinheiro e roupa Fuck the pizza Fuck the pizza Solta Me põe estampado na boca Uh-uh Uh-uh F-I-MAT Agap Uh-uh Essa mente Pouca, pô É desse que mente Essa é sua mente Bala Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Colete Mercedes Com 10 mil no dente Pouca, pouca, pôca, pôca Mas vai pra esse meu fã Uh-uh Ela que pede as do que até me adão Hoje o meu amor Ela quer me agradar Hoje eu sou bom Se a gente tem que se me agotar no peito Pouca, grama e da mentira dessa longa Essa mente não quer amor Ela se bonana Não deixa o meu dinheiro Na cama ou pau Eu te furo outra vez Aparelho e bafal Embaixo de frente Que vibe é sal Vou pegar o meu fôlego Antes vou Só balão Brilha, porra Hoje é fã Joga ali Não vou pegar o meu fôlego Então eu vou pegar o meu âncer E eu vou pegar o seu bound Signal leap Piermila Mistense Até me Fお Show Car Pouca Par Show 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 Tchau, tchau.